Você não está sozinho Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB 3424-1045 Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA 3421-6258 Núcleo de Psicologia da FTC 3424-3735 Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do UESB Notícias Mais informação e conteúdo para você Confira os destaques desta quinta-feira, dia 18 de julho de 2019 Governador Rui Costa visita obras em Vitória da Conquista E concede entrevista coletiva para falar sobre a entrega do novo aeroporto O UESB promove eventos sobre arboviroses, capacitação e práticas de controle e combate ao mosquito da dengue Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, segunda edição Com o objetivo de atender a demanda reprimida dos municípios consorciados A Policlínica Regional de GQE funcionará no próximo fim de semana, dias 20 e 21 de julho Nos dois dias serão realizados 348 exames e consultas e 372 procedimentos Os atendimentos à população dos municípios consorciados serão voltados para as especialidades de Dermatologia, endocrinologia, ginecologia, reumatologia e cardiologia Já os exames e procedimentos realizados são de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, Router, mapa, endoscopia, tomografia, mamografia e radiografia Tudo isso no atendimento extra da Policlínica de GQE neste fim de semana E o governador Rui Costa visitou na manhã de hoje obras em Vitória da Conquista E concedeu entrevista coletiva para falar sobre a entrega do novo aeroporto Acompanhe a reportagem de Joana Rocha e Paulo Calede O governador Rui Costa esteve em Vitória da Conquista na manhã desta quinta-feira Para vistoriar três obras do governo do estado na cidade A primeira visita aconteceu à Comunidade de Atendimento Socioeducativo CASE Cujo investimento é de R$ 22,3 milhões Em seguida, o governador visitou a Policlínica Regional de Saúde Que vai ser inaugurada no dia 16 de agosto Com recursos de R$ 22,6 milhões A agenda do chefe do Executivo baiano terminou no aeroporto Glauber Rocha No local, Rui Costa concedeu entrevista coletiva E começou agradecendo as equipes de todos os governos envolvidos na execução da obra Eu tenho que aqui agradecer ao atual senador da república E ex-governador Jacques Wagner que está aqui conosco Ele foi o primeiro que assinou o convênio inicial para a obra desse aeroporto Em 2012, foi assinado o primeiro convênio Que a ex-governador do processo Que liberando recursos da construção da pista Ainda no ano 2012 Quero agradecer também aos técnicos, aos ministros do governo Temer Em novembro de 2018, novembro do ano passado Finalizou o pagamento O último pagamento feito pelo governo federal para esta obra Aconteceu em novembro de 2018 O governador também falou dos recursos investidos E da concepção inovadora do aeroporto Já projetado para ampliação Esse aeroporto está projetado, eu diria, há mais de 100 anos aqui Os técnicos dizem que é o melhor projeto que eles já viram apresentado Em todos os últimos anos ao governo federal E construído no país Esse é o primeiro aeroporto Que saiu do chão, do zero Depois do aeroporto de Natal Parece que tem seis anos, ou sete, né? De construir E esse aeroporto, portanto, está projetado para a expansão futura Tem 2.100 metros de pista E ele vai crescer conforme a demanda Ou seja, houve necessidade Expande o terminal, expande a pista Vai respondendo a demanda crescente Como certeza será Sobre as obras na rodovia federal Que dão acesso ao aeroporto Ele disse É preciso encontrar uma solução Para que a 116 seja duplicada Pelo menos o que está no contrato O mais rápido possível Você pode ter certeza Se você está no radar Ter uma agenda marcada Com o ministro da infraestrutura E sempre, em 100% das reuniões que eu tive Esse foi um ponto cobrado de nossa parte O governador Rui Costa encerrou a coletiva Minimizando as polêmicas ao inaugurar O aeroporto ao lado do presidente da república Apesar do atual governo Não ter tido oportunidade De contribuir com este aeroporto Porque o atual governo Não pagou nenhum centavo desse aeroporto Acho que nós temos que fazer Cuidar da gestão E cuidar E serei sempre Com todos Que respeitem a Bahia Serei sempre Educado, cordial Gentil Como minha mãe me ensinou a ser E me educou a ser Depois da agenda institucional Vistoriando as obras do governo do estado Rui Costa Seguiu da pista do aeroporto Glauber Rocha Para cumprir a agenda em Leus O governador Rui Costa Retorna à vitória da conquista Na próxima terça-feira Dia 23 de julho Junto com o presidente da república Jair Bolsonaro Eles vão inaugurar oficialmente O aeroporto Glauber Rocha O equipamento foi orçado Em mais de 110 milhões de reais E vai atender Cerca de 500 mil passageiros por ano Agricultores familiares Encontram no cooperativismo Um caminho para ampliar O mercado de atuação Confira na reportagem De Marcel de Souza A agricultura familiar É definida como O cultivo da terra Realizado por pequenos proprietários rurais Tendo como mão de obra Essencialmente o núcleo familiar Hoje, este tipo de atividade É a base da economia De 90% dos municípios brasileiros Com até 20 mil habitantes Segundo dados do IBGE Levantados no último censo agropecuário O cultivo realizado por pequenos agricultores Já é responsável por 40% Da renda da população Economicamente ativa no país E essa atividade Vem ganhando espaço E novos mercados Por conta das cooperativas Que são responsáveis pela valorização Deste produto tão essencial Para os nossos agricultores A agricultura hoje Ela depende muito Do espaço das cooperativas Que são um grande espaço De comercialização principalmente Eu acho que o efeito Da cooperativa maior Em agregar os produtores E permitir que eles Comprem mais barato no mercado E permitir que eles possam vender De uma forma mais organizada E assim conseguir um preço justo Melhor pelos seus produtos Então a cooperativa Ela tem possibilidade De acessar mercados Que o agricultor sozinho Não tem possibilidade Além disso ela pode ajudar A ter escala de produção Ou seja, grande quantidade Para vender E pode ajudar também Com que eles consigam Entregar esse produto Em diferentes épocas do ano A Copéjá da cidade de Mirante É um exemplo dessa mudança A cooperativa surgiu Com o objetivo De agregar valor A gente tem valor aos produtos Cultivados nessa região Como o maracujá E a manga tome Hoje a gente tem uma grande dificuldade São com os atravessadores Eles pegam nossos produtos Levam, saem sem preço E pagam do jeito que querem E aí nós reunimos Juntamos nosso grupo Montamos a associação Em cima da associação Montamos a cooperativa E estamos dando continuidade Estamos exportando nossos produtos A expectativa dos cooperados É que a partir da próxima safra Novos mercados sejam alcançados Hoje nós temos certeza Que o nosso produto O maracujá principalmente Ele está tendo um valor maior De mercado Os nossos produtores Eles agora trabalham Até mais felizes Por saber que realmente Estão sendo reconhecidos Agora a partir da segunda safra Que começa a final de julho Início de agosto Nós pretendemos exportar Para Sergipe Para Juazeiro Para outras cidades do Brasil E a UESB realizou um evento Sobre arboviroses Capacitação e práticas de controle Combate ao mosquito da dengue A repórter Samara Dias Acompanhou a programação Uma manhã de aprendizado Para os funcionários Que atuam no setor Do campo agropecuário E de serviços gerais Da UESB Campos de Vitória da Conquista Os profissionais Participaram da palestra Arboviroses E medidas de controle Capacitação e práticas De controle e combate Ao mosquito da dengue Esse evento Ele é realizado Com o apoio da Assessoria e Gestão de Pessoas De Munar E o empreendimento Dessa forma É sendo Nos campos De que é Itapetinga Conquista No intuito De a gente estar aqui Revitalizando as informações E fortalecendo As práticas de combate Durante a discussão Que também contou Com a presença De estudantes Foram apresentados Dados da dengue Zika e chikungunha Os números de ocorrência De pessoas adoecidas Por alguma arbovirose Que nós temos hoje Três tipos de arbovirose Que estão ocorrendo Aqui em Vitória da Conquista Que é a dengue A zika e a chikungunha E estamos também Orientando a população Na forma de combater O mosquito Aedes aegypti Em seus quintais Em vias públicas E em terrenos baldios De janeiro até a segunda semana De julho deste ano Já foram notificados 333 casos de dengue Em Vitória da Conquista Desse número 53 já foram confirmados De zika Foram notificados 48 E um deles Foi confirmado Já a chikungunha 25 casos Foram notificados E 5 Foram confirmados E diante dessa Crescente infestação A melhor forma De prevenção É eliminando A proliferação Do mosquito Aedes aegypti Pode até parecer repetitivo Mas a luta Contra o mosquito É de todos nós A única forma De combater o mosquito É tirar dele A possibilidade De reprodução Ou seja Não permitir a água Em condições De ele se reproduzir E o aprendizado Adquirido durante o evento Quando colocado em prática Fará toda a diferença Eu acho importante Para que eles se conscientizem Justamente disso No seu dia a dia No seu trabalho Ele pode já fazer Essa conscientização Também das outras pessoas Dentro da universidade Essa é a importância Da palestra E o tempo virou novamente Em Vitória da Conquista E as temperaturas Devem despencar De acordo com as informações Do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais O INPE Nos próximos dias As temperaturas Não devem passar Dos 23 graus Nesta sexta-feira Os termômetros Devem variar Entre 10 e 21 graus A expectativa É de que seja O dia mais frio do ano Aqui em Vitória da Conquista Vamos ver agora A previsão Para outras cidades Da região O dia fica Parcialmente nublado Em Jequié Os termômetros Registram a mínima De 14 E a máxima Pode chegar Aos 27 graus Em Patiraguá O céu fica Parcialmente nublado Durante todo o dia A mínima prevista É de 13 E a máxima De 22 graus Sol entre nuvens Em Piripá Os termômetros Variam entre 11 E 25 graus Em Itambé A sexta-feira Segue com o tempo Parcialmente nublado A mínima marca 14 E a máxima Pode chegar aos 20 graus E no próximo bloco Você confere uma entrevista Com Charles Tontami Ele que é coordenador Do concurso de quadrilhas Que acontece neste fim de semana Em Patiraguá Confira a hora certa 6 horas e 14 minutos Nós vamos para um breve intervalo E já já voltamos Com mais informação E conteúdo pra você Não sou parte do seu mundo Mas inteiro Não posso ficar Depois da noite Vinhos baratos A desculpa A desculpa Pro fato De ter permitido Aquele abraço Todo mundo deve ficar atento Uma mancha na pele Pode ser ranceníase Se você tocar na mancha E não sentir nada Ou perceber Diminuição da força Nos braços Mãos e pés É melhor procurar Uma unidade de saúde É muito importante Identificar o mais rápido possível A ranceníase tem cura O tratamento é gratuito E logo que ele começa A doença deixa de ser transmissível Ranceníase Identificou Tratou Curou Ministério da Saúde Governo Federal Pátria amada Brasil Estamos de volta Aqui pelo ESB Notícias Segunda edição O grupo Culturalizarte De Potiraguá Promove o terceiro festival De quadrilhas juninas O evento será realizado Durante os dias 20 E 21 de julho Para conversar sobre este assunto Aqui com a gente Charlson Tami Ele que é coordenador do evento Boa noite Charlson Seja bem-vindo aqui Aos estúdios da TV UESB Um evento grande Que reúne todos os municípios Aqui da região sudoeste Mas também de outros estados Eu queria que você falasse Um pouquinho pra gente Sobre essa tradição Que já é o terceiro evento Exatamente Esse terceiro festival Vai contar com 14 representantes Aqui da Bahia Mais um representante De Salvador Um de Brasília E dois de Goiás Então é um evento Que está aberto Para todas as regiões E para o país inteiro E quando a gente fala Dessas quadrilhas Dessa participação Aqui dos municípios Quais os municípios Que já se inscreveram Quais os municípios Que já estão aí Previstos para participar Em mais um ano Nós temos Brasília Que já se inscreveu Vitória da Conquista E também Caculé Poções Ibicui Cândido Salles E a de Goiás também Agora Charlson Conta aqui pra gente Como é que é Organizar um evento junino Nessa época De tradição De festa junina A gente sabe Que as Quares Da nossa Festas Nordestinas E falar de tradição junina Cada ano que passa Levando para as próximas gerações Esses costumes Essas tradições E aí eu estou falando De tradição De quadrilha junina Como é que é a organização O preparo para tudo isso Nesses dois dias de evento Trabalhoso demais Mas a gente busca resgatar Essa cultura Que se perdeu E a gente vem Tentando ao longo dos anos Mostrar para os nossos filhos As pessoas mais novas Como era antigamente Essa quadrilha estilizada Eles montam Um espetáculo Mas eles não deixam de lado A tradição Tem os passos tradicionais Tem todo um espetáculo feito Em cima Dessa tradição Que é o São João Agora Charlson Conta pra gente também Um evento grande Que movimenta muito A cidade de Potiraguá O entorno ali Como é que fica a cidade Na expectativa Para esses dias de festa Potiraguá é uma cidade Com 10 mil habitantes Na época do festival A gente tem um público Estimado de 8 mil pessoas Ou seja Quase que a população De Potiraguá Nos dias do festival Então em dois dias A gente tem 8 mil pessoas Na cidade de 10 mil Então o movimento O comércio Movimenta a cidade Em geral Todo mundo se diverte Todo mundo curte o espetáculo E pra gente Que está organizando É prazeroso Ver que as pessoas Estão participando também Que elas estão indo Ver o festival É um enorme prazer Pra gente E assim A cidade se prepara Pra isso Pra receber esses convidados Todo mundo se prepara O comércio se prepara As pessoas Eles ficam maravilhosos Quando vem as outras pessoas De outras quadrilhas Que chegam lá Pra se participar Então está todo mundo Assim Já na expectativa Pro dia 20 e 21 de julho Ok E você acompanha aí também Algumas imagens A gente vai mostrar pra você As imagens da primeira edição Que aconteceu também No ano de 2000 e 2017 E 2018 E 2018 Também tem imagens Das quadrilhas juninas Se apresentando em Potiraguá Ok Charlson Muito obrigada Pela sua participação Sucesso em mais uma edição Do evento das quadrilhas juninas Em Potiraguá Obrigado E no próximo bloco Você confere Uma entrevista Sobre as deliberações Da reunião do CONCEP Que foi realizada ontem Aqui na Universidade Estadual Do Sudoeste da Bahia E o novo calendário 2019.1 Da Universidade A gente vai para um breve intervalo Já já a gente volta com mais informação E conteúdo pra você Alguns minutos de emoção Podem causar dor por uma eternidade Pilotar com prudência É sempre um sinal de inteligência Estamos de volta aqui Pelo UESB Notícias Segunda edição Autismo é tema de encontro Entre gestores de creches Comunitárias de Salvador O debate foi promovido Pelas voluntárias sociais da Bahia Como parte do projeto Mais Infância Confira Gestores de 200 creches Atendidas pelo projeto Mais Infância Se reuniram Para discutir A abordagem E como lidar Com crianças Com transtorno Do espectro autista Você só consegue Incluir Incluindo Na prática Então você tem A prática E a partir da prática Você vai vendo Os desafios Hoje a gente já tem Muito material De como incluir Lembrar que cada ser humano É um É ímpar E as vezes O que serve Para Chico Não serve Para Francisco Mas é você Aceitar e trabalhar Com as diferenças É falar Falar na verdade É o verdadeiro conceito O que é de fato O autismo E isso é importante Dentro da sociedade Seja em qualquer área Principalmente na área Da educação Promovido Pelas voluntárias sociais Da Bahia Instituição presidida Pela primeira dama Aline Peixoto O projeto Mais Infância Atende 254 Creches comunitárias A gente faz Visita A gente vai Porque na realidade A função principal Do projeto É capacitar Essas pessoas Da creche E olha só O projeto Casa Azul Tem novidades Para a vitória Da conquista Samara Dias Traz as informações Para a gente Pois é A Casa Azul Está com um novo projeto É o Pontos Culturais E o evento Marca a inauguração Da residência artística Casa Azul Quem vai trazer Mais explicações Para a gente E explicar direitinho É o Yarli Ramalho Que é auxiliar administrativo Da Casa Azul Olá Yarli Fala um pouquinho Sobre a residência artística Que é uma nova Pois é A Casa Azul Real é a residência Em outras cidades Regiões E quem sabe Até de outros países Também Para fazer uma troca Artística Para a vitória Da conquista E a gente está Marcando essa residência Com um grupo Com Poema Que entrou em contato Com a gente Querendo fazer essa troca Vim na Bahia Fazer algumas oficinas E dar algumas oficinas Também Então a residência Artística é isso Para algum grupo De teatro Ou cultural Que queira Vir para a vitória Da conquista Fazer alguma oficina Apresentar algum espetáculo Pode entrar em contato Com a Casa Azul Que a gente pode receber Lá no nosso espaço físico E passar quantos dias For possível Ou preciso Obrigada E Arlen E o grupo Gente com Poema É uma associação Cultural Lá de São Paulo Já está aqui Em Vitória da Conquista Eu vou conversar Com a Fábia Como é que está sendo Esse intercâmbio Aqui em Vitória da Conquista E como é que serão Essas oficinas O intercâmbio Está sendo muito bacana Fomos muito bem recebidos Pelo pessoal da Casa Azul E a gente está vindo Com duas oficinas E também uma apresentação Artística É a oficina de produção E gestão cultural Que vai acontecer No próximo final de semana Sábado e domingo E a oficina Para atores criadores No processo colaborativo E aí no dia 26 A gente tem uma intervenção Cênica Que se chama Violar Que é uma apresentação Artística Que trabalha Um pouco A questão da violência Doméstica Da violência de gente Aproveita o espaço E faz um convite Para o pessoal participar É, então convidamos A todas e todos Para participarem Das oficinas Que estão acontecendo Na Casa Azul Além dessas oficinas Com a gente Da Compoema Tem outras oficinas também Então acessem Curtam a página Da Casa Azul E também Para intervenção artística Que vai acontecer No dia 26 No período da noite Obrigada Fábia Voltamos aos estúdios Obrigada Samara Em reunião do Concep O Conselho Superior De Ensino, Pesquisa e Extensão Concep Eu acho que a questão Do calendário É uma coisa importante Uma vez que a gente saiu De uma greve agora Então como buscar as alternativas De enfrentar Essa regularização do calendário Também a gente vai começar A discutir a questão Da decisão Da permanência No processo De 50% das vagas Para vestibular 50% das vagas Do SISU Nós estamos apresentando A comunidade Um estudo Que a administração Fez através Da Progrado Para mostrar A questão da evasão E aí juntamente Tomamos a decisão Do formato vestibular Principalmente Então esse é um ponto Também relevante Que está na pauta de hoje Durante o Concep Foi apresentado um estudo Referente à evasão E retenção Nos cursos de graduação Da UESB Num período de 1999 E 2018.1 A Progrado de graduação Ela teve a incumbência De realizar um estudo Da evasão Na instituição Esse estudo Ele durou Oito meses Foi realizado Por uma equipe executiva Da Prograde E previamente A gente já tem Uma análise preliminar Da situação da evasão E há um destaque De que A forma de acesso Pela forma de acesso Que é o SISU Há mais evasão Do que o vestibular E nesse sentido A nossa defesa É de que a UESB Ela mantenha O processo seletivo Tanto 50% Das largas Para SISU E 50% Para vestibular Entre os pontos Abordados na reunião Foi discutido O calendário acadêmico De 2019.1 Hoje Um ponto essencial Hoje É a questão do calendário Não é Porque Nossos colegiados As secretarias de cursos Até A permanência Dos nossos alunos Na universidade Elas dependem Dessa definição Desses calendários Como é Nós vamos terminar O semestre agora A gente vai dar Um prazo a mais Quando é que começa O próximo semestre 2019.1 Já que nós estamos Essa diferenciação Entre o nosso calendário Acadêmico E o calendário civil Representante do Centro Acadêmico O CEAR Participou das discussões Do CONCEP E acompanhou a definição Do novo calendário 2019.1 Eu espero Que o calendário Seja Prolongado Ao menos Uma semana Porque isso Foi discutido Na assembleia Que teve Estudante do DCE Segunda-feira Para que Consiga nos ajustar E que também O calendário 19.1 Inicia Apenas No início De 2020 E não Em dezembro Desse ano Que é o que A reitoria Propõe no caso Bem, nessa reunião De ontem Ficou acordado O seguinte Que o calendário 2018.2 Será estendido Até o próximo Dia 24 de julho Já o calendário 2019.1 Terá início No dia 5 de agosto E o ES Notícias Fica por aqui Para rever Essas e outras Informações Acesse o nosso site Surte.uesb E o tamanho 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 No início eu não entendi o que eu era, só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar um veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito à multa e cinco pontos negativos.